Não me quer porque sou branca Não me quer, eu não sou moça Não me quer por ser mulher Ainda que eu fosse santa Ou tivesse muita grana Se eu não fosse ser faradim Novinha, quem disse que o amor vê diferenças? Felina, a hora foge antes do que você pensa Afrodite, acredite Quem te disse que o amor vê diferenças? Lindeza, livre-se das suas crenças Quem te disse que o amor vê diferenças? Não me quer porque sou branca Não me quer, eu não sou moça Não me quer por ser mulher Ainda que eu fosse santa Ou tivesse muita grana Se eu não fosse ser faradim Novinha, quem disse que o amor vê diferenças? Felina, a hora foge antes do que você pensa Afrodite, acredite Quem te disse que o amor vê diferenças? Lindeza, livre-se das suas crenças Quem te disse que o amor vê diferenças? Rainha, dispasse das suas penas Tu me ensina a fazer renda Ai, ai, ai